Com uma mala de dinheiro no seu portavolais. E retirou. Fez contas, dava 22 milhões de quanzas, pediu para se comprar uma pasta, que está aqui, para pôr o dinheiro, deu ao companheiro Colón. E nós só precisávamos disso, precisávamos deste dinheiro para demonstrarmos à comunidade nacional e internacional que em Angola não existe combate à corrupção. Porque a corrupção é promovida por quem jurou combater. Ligou-nos, de seguida, fomos resgatar o companheiro e mandamos de volta os militantes para as suas casas. Caros jornalistas, esta era a comunicação que nós pretendíamos fazer e estaríamos dispostos para eventuais esclarecimentos. Obrigado. Há perguntas que o Sr. Secretário-Geral fará uma comunicação, eventualmente vai se referir, vai dar a conhecer o destino deste dinheiro. A nosso nível, na província de Luanda, nós queremos apelar que a política deve ser feita com ética. Luta política é saudável. O MPLA não precisa recorrer às estruturas da UNITA para mobilizar. Nem precisa forjar uma fraude eleitoral demonstrando que a UNITA está a perder militantes na província de Luanda. Não precisa disso. Conhecemos militantes do MPLA que passam fome. Conhecemos, porque moramos nos mesmos bairros. Este dinheiro devia servir para fortalecer as estruturas de base e por que não combater a fome. São sete ou vinte e dois milhões, não percebeu? Vinte e dois milhões, sim. Aqui é apresentado a coisa. É só um montão que são vinte e dois milhões. Sim, sim. Alguns militantes afirmam que os valores que foram apresentados, sobretudo as primeiras informações que o facto de Ares avançou, afirmam que são, simplesmente, uma estratégia que a UNITA usou. Qual é o mercado que o secretário provincial quer dar, uma vez que nós também tivemos a sorte de acompanhar esta operação? Ainda bem que teve a sorte de acompanhar. Esteve conosco desde o primeiro momento. Importa salientar que nós andamos nesta operação com dois jornalistas. E um deles é o senhor, que fez esta pergunta, porque queríamos que as pessoas te acompanhassem de perto. A vergonha. A operação foi feita na Cidadela. Da Cidadela, iam marchar para o Comitê Provincial. E estou certo que sei que existiram outras delegações que vieram de outros municípios. Vamos ver o que é que é a imprensa pública. E não só vai passar logo à noite. Porque o dinheiro que o senhor acompanhou, veio efetivamente do senhor Cauíque Sampaio da Costa, que deve ser chamado pelos órgãos de justiça do país, para explicar onde é que ele tira este dinheiro, quando o país está efetivamente a combater a corrupção. Mas temos elementos bastante para acalmar a sociedade e dizer que este dinheiro veio efetivamente das estruturas do MPLA. Ele fala em nome do primeiro secretário do MPLA. Portanto, este partido naturalmente poderá justificar porque é que haja desta forma. Faça esta situação, o que é que a direção da Unida pretende fazer para o contra-acordo? Esta questão for remeter à direção do partido, representada pelo senhor secretário-geral. Acho que... Pode sentar, senhor. Pode também agradecer a presença dos ministros dos jornalistas. Como dizia, eu também agradeço a sua... Como dizia, eu também agradeço a presença dos beníssimos jornalistas. O que nós pretendemos com esta conferência de imprensa foi aqui muito bem exposto pelo secretário provincial. São provas que nós temos daquilo que está a acontecer com o partido. Há muito vimos denunciando que o que se passa é exatamente a compra de consciências, a compra de militantes do partido para se rebelarem contra a direção do partido. E este problema não é novo. Acontece já há algum tempo. E também não ocorre apenas em Luanda. Ocorre um pouco pelo país. No entanto, com maior incidência ao nível da província de Luanda. Também de salientar que este problema incrementou-se, piorou com a eleição do presidente Adalberto. Pela altura em que o presidente Adalberto é visto como pessoa não grata para o nosso concorrente principal, então as setas contra ele multiplicaram-se. O que vamos fazer? Nós temos estado a dizer já há algum tempo que o combate à corrupção, apesar de ser um elemento levantado pela UNITA, lembro-me, em 2017, por ocasião da sua campanha eleitoral, reiterámos-lo com a eleição do novo presidente, ou seja, por ocasião da apresentação da sua moção de estratégia, queríamos continuar com o combate à corrupção. Mas também o presidente Adalberto várias vezes disse que o combate à corrupção não pode ser uma coisa exclusiva, nem pode ser uma coisa direcionada, portanto, seletiva. É um problema dos angolanos, é um problema de Angola e deverão participar todas as forças vivas. Por que se levantou esta ideia de que deverá ser um combate de todos? Porque é a nossa convicção de que aqueles que ontem delapidaram o erário não vão conseguir sozinhos combater a corrupção. Combater a corrupção hoje é exatamente combater os males que enferma o MPLA há muito tempo. Portanto, o MPLA não vai conseguir combater a corrupção porque estará a combater contra ela própria. Deverá ser um combate de todos, com coragem, de indicar àqueles que realmente devem corrigir o que, eventualmente, esteja mal e que os angolanos querem, de facto, que a corrupção venha não só a debelar-se, a minimizar-se, mas os valores recuperados sirvam para o bem-estar das populações. Diz aqui há pouco tempo o secretário provincial que nós vemos aqui situações dramáticas. Há fome em Luanda. Há fome no país. Não falemos só do sul. Há fome em toda a parte de Angola. Há graves problemas nos hospitais de Luanda. Vejamos que ignoramos a situação das populações que sofrem todos os dias e vamos pegar em 22 milhões para entregar às caças pessoas para se manifestarem contra a UNITA. Portanto, vejam até que ponto é que é grave o que está a acontecer. Então, nós decidimos primeiro, denunciar este ato. Por isso é que estão aqui os excelentíssimos jornalistas. Denunciar este ato. E vamos fazê-lo não só ao nível nacional, mas também ao nível internacional. Preciso saber o que está a acontecer realmente em Angola. nós vamos apresentar uma queixa à PGR. Vamos apresentar uma queixa à PGR sobre o que está a acontecer contra a UNITA e a ser protagonizado pelos órgãos de direção do partido que está no poder aqui em Luanda. Vamos devolver esses dinheiros ao Tesouro Nacional através da própria PGR. Portanto, o processo que vamos apresentar à PGR vai conter para ainda as descrições que acharmos pertinentes este valor que deverá voltar para o Tesouro do Estado. Tenho perceção de que este dinheiro foi usado indignamente. Este dinheiro foi usado foi usado incorretamente. Portanto, há ainda pessoas que precisam desse dinheiro para sobreviverem, para tratarem da sua saúde, para estudarem, põem os seus filhos a estudarem, para resolverem outros grandes problemas. Portanto, vamos através da PGR devolver esse dinheiro ao Tesouro Nacional e pedir que a justiça se faça para que o problema da corrupção seja encarado com mais responsabilidade. Parece-me que estamos aqui a brincar de pisonha. Nós estamos aqui a brincar de pisonha, de escondido. Não há combate contra a corrupção aqui em Angola. Senão, não é o MPLA que diz ser o porta-bandeira da luta contra a corrupção a ser ele próprio a entregar dinheiros. Bom, está aqui o companheiro Colol. Foi o militante que teve a coragem de apresentar as provas do que está a acontecer. Ele conseguiu, de facto. E eu quero aqui dizer que não é o primeiro que estava nesta condição. Nós tínhamos outro também nessa condição de o fazer. Infelizmente, não foram para lá onde contávamos que iriam. Foram para a área do Klan Bakayashi, buscar os militantes. Mas o Cololo foi quem conseguiu trazer as provas. O nosso problema é qual é a garantia da segurança do Cololo. Qual é a garantia de segurança do Cololo que teve a coragem de vir desmascarar a corrupção que é praticada pelo MPLA que diz que há combate. Qual é? Nós vamos exigir ao Estado que garanta a segurança do Cololo. O Cololo tem que circular normalmente, tem que viver normalmente, não pode sentir pressão nenhuma. E nós vamos denunciar qualquer passo suspeita contra a integridade física do companheiro Cololo. O mesmo vamos fazer contra o companheiro Nelito Ecuíqui, que apesar de ser deputado, tem a sua imunidade, mas tem sido muito perseguido nos últimos tempos. Por aquilo que é a sua insistência na luta à busca dos factos. não é fácil. Não é fácil lutar para buscar factos como este. Para além do Nelito, o nosso secretário provincial, o Cololo, o secretário municipal para a mobilização do Quilambaquiás, outros quadros, a minha esquerda está um quadro, está o secretário municipal, estão outros quadros que estavam nesta operação. E muitos deles são secretários distritais, queriam beneficiar desse dinheiro. E eles colaboraram com o seu mais velho para que esse dinheiro fosse entregue. Tanto, eu terminaria deixando aqui a minha menção de louvor à juventude que vai dando lições aos mais velhos. Tenho perceção de que alguns mais velhos não teriam coragem de entregar esse dinheiro. Ficariam com dinheiro e ponto final. Eu dou um parabéns a essa juventude. Essa juventude que não só é o exemplo, mas eles sofrem os males da corrupção. Muitos deles não têm emprego, esses. Esses que estão aqui a entregar o dinheiro não têm emprego. Hoje, se calhar, não tem o que vão dar aos seus filhos. Mas sabem que o combate da corrupção tem de ser um ato sustentável. Resolveram um problema hoje para permitir que as gerações futuras vivam com dignidade. Aceitaram sacrificar-se, sacrificar a sua própria segurança, a sua integridade física para apresentar isto e garantir que realmente sentemos-nos nós, os angolanos, MPLA, UNITA, FNLA, PRS, Casa CEI, sentemos-nos, sociedade civil, igrejas, sentemos e falemos da corrupção de olhos abertos. Não falemos da corrupção como se fosse uma coisa minha e, no fundo, vai dar no que estamos aqui a ver. Isto é uma grande vergonha. Isto é uma grande vergonha para os angolanos. Mas, às vezes, é preciso passar por vergonhas como essas para tirarmos lições de que os angolanos, de facto, precisam de dialogar mais. Isto tudo aqui é também o déficit de diálogo entre os angolanos. Meus caros, portanto, este é o destino que vamos dar a este dinheiro, vamos devolver o dinheiro ao Tesouro através da PGR, nós vamos pedir também o envelhecimento do Ministério do Interior. Se isso nos levar a uma audiência com o Ministro, vamos pedir audiência. Porque nós queremos que a segurança desses jovens seja garantida. a integridade física desses jovens seja garantida. O partido trabalha normalmente. As populações se preparem para as eleições num clima de tranquilidade, num clima de harmonia, e não num clima de suspensões, num clima de intimidações, num clima de intolerância, num clima de ameaças como o que nós estamos aqui a ver na luta pela manutenção do poder político que estamos a ver aqui em Angola, meus caros, deixe a desejar. Vamos nos próximos dias trazer ao público mais informações sobre intolerância. Vamos trazer mais informações sobre intolerância. Isto aqui é a negação do próximo. Isto aqui é a negação do outro. Eu corrompo-te para você não dar voto ao outro. Portanto, a corrupção hoje não é só quem levou o dinheiro do banco, quem levou o dinheiro das empresas, quem levou o dinheiro dos projetos, quem é que corrompe para se votar nele. É a tal corrupção eleitoral, a corrupção política que nós também temos de resolver. Se calhar é a mais perigosa do que aquela que nós verificamos com o SAC dos bancos e de outras instituições financeiras do Estado. Portanto, estamos aqui também para responder as vossas perguntas. se nada mais houver, nós reiteramos os agradecimentos apresentados pelo secretário provincial, pela vossa vinda. Os nossos terminais estarão abertos para qualquer passo que se queira se queira dar depois deste episódio, desse triste episódio. Muito boa tarde, senhores jornalistas. Muito boa tarde, senhores jornalistas. É um processo que vai a tamanho de três meses, conforme o mais velho que o secretário provincial acabou aqui de dizer, que é um processo que vai a três meses. eu recebi telefonema, ligações do mais velho Cauíque. Quando recebi o telefonema do Cauíque, o Cauíque dizia que ele queria encontrar, marcar um encontro. Eu fui para lá, mas antes de partir eu liguei para o secretário provincial. Informei ao secretário provincial que o Cauíque convida-me para ir a seu encontro numa hospedaria no Cacoaco. Cheguei no Cacoaco, tivemos a abordagem com o Cauíque. Dizia que, pá, tu é jovem, olha para o seu futuro. Os soldados não vão te pôr de um lado. Os soldados só vão usar os bacões. esse Cacoacoaco, cargo que você tem e você não vai a nenhum lado. É melhor você ver a sua vida. Para de dividir que são de 53 pessoas. Eu lhe vi, mas eu tive a orientação do mais velho secretário provincial que, no encontro, tenha sempre gravações. É uma pergunta que o senhor jornalista acabou de colocar aqui, o senhor secretário provincial. Todos os nossos encontros foram gravados. Nenhum encontro que não foi gravado. Todas as negociações foram gravadas. Até que chegamos no dia de hoje que o senhor Caldick apareceu, o mais velho já acabou aqui de dizer, entregou-me dinheiro na cidade dele e tive meu contato com o secretário provincial e apareceram. Não tinha nada mais a fazer senão me tirar daquele mural. Mas só que é muito triste, eu lamento como jovem, porque o MPLA se calhar neste dinheiro deveria olhar para os seus militantes, seus membros que estão conosco no bairro a passar fome junto conosco. Pegar o dinheiro, oferecer ou comprar uma consciência do militante da UNITA, isto não fica bem na consciência de qualquer cidadão a bolada. Isto que o MPLA faz. O secretário provincial apareceram, me tiraram daí e viemos até aqui a decisão da direção do partido e a conferência da imprensa para apresentar os fatos. Uma boa pergunta. Nós na UNITA, vou dizer que a UNITA é uma escola de formação. É aqui onde nós aprendemos. e aqueles que deixam se levar e eu até não sei, não consigo compreender. Quando eu recebi o telefonema do Cauí que eu já sabia, eu ando preparado como militante, quadro, membro, convicto. Eu sabia que aqui não há outra conversa sem o feliciamento. Eu estava preparado. Não me surpreendeu com nada. Não vou me atrapalhar para o caso de 22 milhões. E a primeira vez que isso acontece? Nem pela primeira vez. Nem pela primeira vez. Ainda tem outros factos de 2015, de 2019, mas não foi o Cauí, que foram outros indivíduos. Mas sempre eu fiz isso. Levei sempre na direção do partido. O meu secretário está aqui, municipal, em 2019. Daqui eu informei o secretário municipal. em 2015, informei o secretário municipal. Em 2021, formei o secretário municipal e vim formar o secretário provincial. Mas o que seria a troca nesse 22 milhões de coisas? O secretário provincial aqui já acabou de informar o senhor jornalista que realizasse uma atividade que partia da cidadela, do Portão, da cidadela, marchando até ao comitê provincial do MPLA. Lá estava o senhor Bento Bento, que esteve à minha espera para me receber e receber o grupo. Nós íamos dizer que estamos passados. Viemos, 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 viemos. Viemos no MPLA. Vi se juntar com o programa de combate à corrupção do presidente João Lourenço. vim a juntar com o maior partido. A UNITA não gosta dos Bacongos. Os Bacongos são usados. A UNITA luta para se libertar nas mãos do norte, dos norteanos. É a luta da UNITA se libertar nos norte. Então, você não vai a nenhum lado. Diga que a UNITA, o presidente é mentiroso, o presidente é agravado, disse que retirou a sua nacionalidade. Tudo mentira. Nem boa pessoa. Dentro da direção do partido, ninguém lhe quer. Nas bases, ninguém lhe quer. Mas como tem que insistir de estar lá, então eu abandono o partido, deixo o partido. E onde vem essa instrução? No senhor Cauí. Isso também foi no município de Capó, por uma reunião que mantiveram? Não, 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 não. São várias reuniões. São várias reuniões que surgiram. Mas todas as reuniões são gravadas. Além dos 22 milhões de guanzas, foi dada outras promessas? Sim. As promessas deviam ter um salário mensal. E quanto? Não, ali não disseram nada. Estamos a falar de 500, 600 mil por milhão. Não, não, não. E quando faz a sua garantia depois do que apresentar a seleção de valores tóxicos, que eles semais militantes, no momento vai fazer a sua resposta para o senhor que está fazendo esse dinheiro. Deu alguma resposta, alguma garantia que faria dessa campanha? Não, eu tinha que dar garantia. Porque é aquilo que os macongos dizem, é muito macorro a bactuar. quer dizer, o gatuno, você tem que lhe apanhar aqui. Aqui não. O que nós queríamos na nossa organização unida é as provas. Porque nós já apresentamos vários casos. Mas o MPLAD diz sempre, sempre não. Então, o secretário, o secretário de Petro Viciário insistiu que tinha que haver provas. Vai à frente. Até você conseguir. O senhor conseguiu demobilizar aproximadamente nove autocarros. Qual foi a estratégia? Não, não, não. Eu não mobilizei nove autocarros. A minha missão é levar 150 elementos. E nós ainda temos uns membros que estão lá, vieram também de outros lados, porque eu também fui assustado, cheguei lá com minis autocarros, encontrei ainda minis autocarros aí. quer dizer, mas no programa colocou-me como se fosse um líder. Eu que ia levar o grupo. O senhor Bento Bento estará lá para me receber eu, o meu grupo. Todos esses que nós encontramos lá. Mas, não é que mobilizei cerca de nove autocarros. Apenas a minha missão 150. E nos 150 conseguimos três minis autocarros que nós levamos lá. No que lá para que haja? Desculpa, Pedro Cardoso ao outro. O senhor quer perceber uma coisa do teu histórico. Isso de 90, 2005, 2008, é isso, 2015. Por que que acha que insiste e insiste? São várias vezes, né? É um bom mobilizador? Toda pergunta tem algum cabimento. Está bem, mas se hoje sou secretário para a mobilização, é porque sou bom mobilizador. é muito sempre isso. Era exatamente isso que eu queria ouvir. E o secretário-geral falava que talvez outros mais velhos não haveriam de aceitar. Tem que me mostrar alguma convicção nisso? Talvez outros mais velhos haveriam de ficar com o dinheiro. Por que que disse isso? Eu digo isso porque, bom, eu também sou mais velho. E eu sei como as pessoas reagem durante situações como essas. e eu quero deixar claro que isto aqui é a ponta do iceberg. Vamos acompanhar e essa história desses dinheiros vão desemblar outros todos. Esses meninos que andam aí a contar os outros não andam sozinhos. Alguém está a os encorajar. E a forma como eles se pronunciam nas redes sociais não andam sozinhos. E nós temos uma história no partido precisava de tudo. Costuma-se dizer que 53 anos ainda não é muita idade pela política. Mas pelo menos estamos há mais de 30 anos a trabalhar isso. E nós temos consciência de que os jovens não agem sozinhos. Não agem sozinhos. Eu vou desculpar mais uma vez. Sem criança. Pode, está a mandar. Eu fiz também essa pergunta. Sim, para vermos onde pode desenvolver que elementos eu não sou um jurista podemos pegar para dar sequência a um processo criminal apresentando essa denúncia à PGR. Eu não sou jurista, eu sou político e eu prefiro que apresentemos as provas, apresentemos os militantes que nos trazem as provas as provas. façam a narração perante os juristas e se apresentem ao caso de forma delegada. Isso vai deixar de ser um problema simplesmente político. Tem um mandão político. Mobilizar os nossos militares pegam para o outro lado. Mas a parte da altura que envolve dinheiro do Estado, isso é dinheiro do Estado. Isto aqui vem com tesouros. Da altura em que esse dinheiro foi desviado do ERAB para fins e confessos, para fins criminosos, nós temos que pegar os advogados, temos que pegar os juristas para informar isso num processo que vai para o crime. Quando é que ele se pôde dar início a um processo judicial? de que a agitação que se criou hoje era para abafar a conferência que nós fizemos. Vamos abafar a conferência apresentando pessoas que se venderam. Vamos falar lá do apoio tanto da lesura da candidatura do presidente Alberto, por exemplo, mas depois vão aparecer outros e sabemos como é que as peças na nossa televisão são montadas. Seria um cheirinho para a nossa conferência depois o resto seria para aqueles que foram se vender. E ainda podem aparecer imagens como disse aqui o Coloco de outros porque é um outro grupo que vinha do Escolibente que também recebeu um papo são mais de 150 sim aquelas receberam se regressaram depois vão apresentar não sabemos mas esses pelo menos que vão apresentar estamos aqui queremos apresentar o papel o que estava tentando fazer o que iria acontecer hoje então se eu digo vamos deixar que os juristas também façam parte dele nós os políticos denunciamos louvamos os mais novos e eu mantenho ideia de que essa juventude seja louvada porque está tomando consciência do seu futuro está tomando consciência do seu futuro aquelas mais velhas que aparecem ali insinuarem divisões entre as pessoas insinuarem divisões do partido quando nem sequer são militantes do partido agora vamos saber quantos corruptos são eles vamos saber que corruptos são eles quem manda a poste e quem pode faz o que quiser. O EPL é um Partido do Estado. Ele tem a segurança, ele tem o Exército, ele tem o dinheiro que o só tem para nos coronavírus. Portanto, uma situação como essa, eu acho que está criando um jogo do seu EPL. Não contavam que isso iria acontecer com o jogo. Não contavam. Por isso, é normal. É isso que estou a dizer aqui, perante as câmaras da comunicação social, nacional e internacional, que eu, enquanto mais velho desses jovens, que estão aqui, o Secretário Provincial, o Secretário Municipal, o Secretário Municipal da Mobilização e outros quadros que estão aqui, eu, conhecendo como é que o nosso regime funciona, a minha preocupação é a segurança deles. A minha preocupação é a segurança deles. E eu entrego isso às mãos do Estado. O Estado tem que passar a garantir que esses companheiros, que simplesmente contribuíram, contribuíram para o combate à corrupção. este ato aqui é uma sublime contribuição ao combate à corrupção, a menos que eu estou em nada. Acho que é uma grande contribuição ao combate contra a corrupção. O mais velho do secretário, o Gerardo, já disse quase tudo. Posso me sentir ameaçado, mas ainda não tenho. Não tenho medo. Se mais nada a ouvir, vamos dar o ministro da Conferência de Imprensa. Agradecemos a sua presença e contamos o convite na próxima ocasião. Muito obrigado. 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 Obrigado.